Oh, com o rato! Ah! Nem quietos! Tão quietos! Se alguma coisa cair no chão, vai escutar! Quietos com o rato! Mas vocês não estão sendo silenciosos! Estão sendo muito barulhento! Conseguimos ficar quietos sempre que quitarmos! Fiquem calados! Fiquem calados! Eu não consigo encontrar! Não parece que não estaria em nenhum desses estacionais! Keep looking! Oh, você está indo tão lentamente! Deixa eu tirar o rato! É muito rápido! Como você pode até saber o que está acontecendo? Eu posso dizer! Na pontagem! Tão tarde! Eu estou em 40 anos! Tem que ir mais rápido! Então, três! Um! Dois! Não! Três! 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 Vamos todos ficar quietos! Vem quietos! Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar! Quietos como o rato! Mas vocês não estão sendo silenciosos! Estão sendo muito barulhento! Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos! Fiquem calados na pontagem até três! Eu estou na mão! Dois! Eu não estou pronta! Tudo bem! Pode pegar as suas marcas prontas! Reparem-se! Três! Têm? Têm! Têm!